A que forma a sacada do apartamento se assemelha? Deixa eu dar uma olhadinha como é que era a sacada? Há, sem dúvida, dois lados paralelos ligados por lados não paralelos. Só pode ser um trapézio. Depois, letra K. Demonstre como determinar a área de um trapézio considerando a figura abaixo, em que B representa a medida da base maior e Bzinho da base menor. E a H, a altura. Galera, olha só. Se fosse um trapézio retângulo, se fosse um trapézio retângulo, usar aquela técnica de recortar aqui e encaixar, eu acho que seria perfeito. Por não ser um trapézio retângulo, por ser um trapézio qualquer, eu acho que essa técnica pode deixar o aluno confuso na hora de determinar o valor da base que sobra ao fazer o recorte. Então, uma técnica que eu, de repente, julgo mais interessante ainda seria o seguinte, dá uma olhada. Vê se tu concorda comigo. Esse aqui é Bzinho, esse aqui é Bzão. Se eu pegar essa figura, duplicar ela de cabeça para baixo aqui, vê se tu concorda. Ia ficar algo assim, olha. Beleza? Que figura se formou quando eu peguei os dois trapézios e grudei um outro? Um paralelogramo. Nós já descobrimos que para calcular em um paralelogramo, base vezes altura. A altura da figura mudou? Não. A altura da figura não foi alterada. Então, a área vai ficar. Quem é a base nova desse superparalelogramo? Bzão mais Bzinho. Base vezes altura. Só que essa figura tem a área de duas figuras que eu queria calcular. Por isso, eu divido por 2. Não era assim a área do paralelogramo? A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem fez pelo caminho de recortar e colar, também daria. Só que aí ficaria um pouco mais chato provar que a base resultante é a média das bases. Então, uma técnica de duplicar a figura, de repente, ficaria mais confortável. Faltou o I e o M. São questões bobinhas que eu quero resolver, mas na próxima aula eu vou dar atenção para a tarefa. Amigo, essa tarefa, ela basicamente envolve tudo que vai cair na prova. Vai ter desde sisteminha, que tu pode isolar uma e substituir na outra. Certo? Ou fazer o escalonamento, que é o método poderoso. Certo? Vai ter questãozinha que te obriga a escalonar. Aí, essa questão que eu selecionei aqui, uma delas, tu vai ter que fazer por escalonamento. A 7. Tá? Tu vai ter que fazer por escalonamento. A gente já vai dar uma treinadinha nisso. E tem a parte fácil da prova, que é para garantir um pontinho das retas paralelas cortadas por outra reta. Também vai ter aquela. Tá? Então, vai ser uma prova que vai ter uma ou outra questão desafiadora, mas vai ter questão básica também para tu garantir a tua média no mínimo. Certo? Mas dá uma estudadinha. Tenta de verdade. Empacou. Não desiste de primeira. Vai lá nos vídeos ou vai lá no teu caderno e olha. Ah, tá. Lembrei. Tá? Dá uma suadinha aí, porque amanhã vai ser uma tarefa muito importante para a prova. correção dessa tarefa. Até aí, na outra aula, a gente finaliza essa página 35. Não tem estresse. Falou.